Mais de 30 escolas e instituições vão passar pela Avenida Olegário Maciel em Caratinga durante o tradicional desfile cívico de 7 de setembro em comemoração aos 197 anos da independência do Brasil. As comemorações terão início com o hasteamento das bandeiras na Praça Cesar Alvim. A gente tem uma surpresa esse ano que o hasteamento da bandeira ele começa às 7h30, mas é não voluntário às autoridades para que o desfile seja mais dinâmico onde não aconteça nenhuma diversidade para as crianças e para as entidades. A gente teve alguns anos e alguns estudos onde o hasteamento da bandeira ele começava, as crianças iam para o hasteamento e às vezes ficavam muito cansadas. Então agora o hasteamento da bandeira vai ser feito somente pelo tiro de guerra de Caratinga e as autoridades e as crianças vão direto para o desfile e o desfile começa 8h30 em ponto, deixando isso bem frisado que a concentração é 8h da manhã e a saída do desfile 8h30 em ponto. O desfile será marcado por uma homenagem ao Pedro Rocha Filho, o nosso saudoso Peter que morreu vítima de um atropelamento em junho deste ano. Peter foi uma personalidade ilustre que fez história na cidade das Palmeiras. Ele tinha 52 anos de vida, mas a alma, a pureza e a inocência de uma criança. Era conhecido por se vestir de personagens famosos como o Superman e o Chapolin Colorado. Também adorava brincar de ser repórter. Por onde passava, cativava todos ao seu redor. A homenagem ao saudoso Peter será prestada pelas escolas municipais Glorinha Rocha Abelha e Miriam Mangeli. Atos, de 8 anos, é um dos alunos da escola Glorinha Rocha Abelha que vai homenagear o Peter. Porque quando ele passava na rua, ele se vestia de super-herói, de repórter, de tudo o que é. E parava para as pessoas da correria do dia. Quando ele se vestia de repórter, por exemplo, ele entrevistava duas pessoas. Quando ele se vestia de super-herói, quando ele se vestia de Chapolin Colorado, ele fazia o dia das pessoas mais alegres. Eu escolhi repórter e eu tentei fazer um microfone parecido com ele para homenagear ele, que eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz. Nós temos alunos representando o Peter de todas as formas que ele se apresentou. Com a bicicleta, com os personagens que ele gostava muito. A gente espera representar tudo aquilo que o Peter fazia. Nós temos alunos confeccionando seu próprio microfone, confeccionamos microfones dentro da escola. E temos um agradecimento muito grande na pessoa do Peter. E também agradecemos a Raquel Borsari, iremos agradecê-la, porque ela está nos ajudando, nos apoiando muito. E sempre foi muito amiga do Peter. A apresentadora da TV Super Canal, Raquel Borsari, grande amiga do Peter, também será representada pela aluna Raniara Vitória, de 10 anos. Eu vou representar a Raquel e vou homenagear o Peter. Quero convidar todos que estão me assistindo para participar dos desfiles e acompanhar essa linda homenagem para o Peter. Os ensaios dos alunos das duas escolas que vão homenagear o Peter estão a todo vapor. Durante sua passagem por aqui, o Peter foi capaz de tocar o coração de muitas pessoas e fazer amizades. Nosso Super Peter tinha síndrome de Down e deixou um grande legado para a gente. Um legado de humildade e que não é preciso muita coisa para ser feliz. Para a direção da escola Glorinha Rocha Abelha, uma homenagem dedicada e muito bem escolhida. O Peter é uma pessoa muito boa, que chamou muita atenção da sociedade, da gente também. As crianças gostam muito dele. E por nossa escola ser uma escola inclusiva, o tema caiu muito bem, que é aprender a conviver. E o Peter, uma pessoa que sempre conviveu com todos, né? Desde as crianças aos adultos. E nós estamos empolgados, preparando com os ensaios, para poder estar fazendo essa homenagem da melhor forma possível. Eu vejo aqui o Glorinha Rocha Abelha, que antigamente tinha os campeonatos de pipas. E a gente participava, o Peter sempre estava junto, entendeu? E não só aqui, mas na cidade inteira. Ele era um ícone da cidade. Então, essa homenagem justa, uma coisa bacana das escolas municipais. A Secretaria de Cultura convida toda a população caratinguense para prestigiar o desfile. Primeiramente, a gente quer agradecer mais um ano à frente do desfile. E dizer que o desfile é aberto. O desfile, a concentração é toda na Praça Calógeras, em frente ao CTC. Rodiano, o bairro ali, né? É a concentração das entidades. E o desfile acontece da portinha da igreja até na segunda descida do hospital. Na verdade, é a ladeira ali, né? Que fala. Então, o palanque fica na primeira subida da ladeira, em frente ali à casa do ciclista. E o término do desfile é na segunda ladeira, chegando próximo da Bia do Zenzinho. E finalizando ali perto do Leão dos Retalhos. A gente convida toda a sociedade de Caratinga, onde vem agradecer o seu filho, o seu sobrinho. E essa grande homenagem, não só ao Peter, mas o desfile é feito para a cidade de Caratinga. Foi uma lembrança que a gente não vai deixar esquecer. E a gente está fazendo essa homenagem à cidade de Caratinga. Não só ao Peter, mas à cidade de Caratinga. E a gente está fazendo essa homenagem à cidade de Caratinga.